Música Através da parlamentar Elza Oliveira, a cirurgia dentista Edna Maria Okamoto foi homenageada pelo Legislativo Osasquense. A autora da honraria destacou os 36 anos de bons serviços prestado em favor da população osasquense. A doutora fala de sua alegria em ser homenageada pela Câmara Municipal. Muito feliz, agradeço muito a casa pelo reconhecimento e homenagem, nossa, muito satisfeita, muito feliz, honrada também. Trabalho numa periferia, um bairro periférico e é uma satisfação poder ajudar a população nesse sentido de cuidar da saúde bucal. Esse pessoal é minha torcida e meu time de trabalho. São os ACS, da minha unidade, minha gestora, né, são todos que trabalham comigo. Música Música